O presidente Gilmar Mendes é um interlocutor frequente do governo porque ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e nós estamos fazendo uma reforma política abrangente. Nós tivemos essa semana duas reuniões com o ministro Gilmar Mendes. Eu estarei hoje novamente com o ministro Gilmar Mendes, tratando exatamente da reforma política, que foi o tema que foi explicitado da conversa. Portanto, não vejo nenhum problema, nenhuma incompatibilidade, as instituições têm que governarem. O ministro Gilmar Mendes é um homem sério, competente, é um homem que tem uma história. O presidente Michel Temer é um republicano, é um constitucionalista, sabe como deve se comportar. Portanto, não há nenhum tipo de problema numa conversa institucional entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o presidente da República. Ou sobre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e os presidentes de partido, como houve ainda esta semana. Doutro Gilmar Mendes é um documento Flow. Doutro Gilmar Mendes é um documento็majogoro, Doutro Gilmar Mendes,ramoja Lingamano.